Olá galera, tudo bem com vocês? Você tá nervoso quando vai pedir em inglês num restaurante? Muitos brasileiros ficam um pouco nervosos, com medo, com pé atrás Não, não, não fala comigo não, ele vai rir na minha cara Não vai rir, só vai rir se ele for babaca Mas mesmo assim, hoje, nessa videoaula vou te ensinar algumas frases muito importantes Pra você sair bem, pra você impressionar seus amigos, família Quando você tá num restaurante pedindo em inglês, tá bom? Primeira coisa, dá um like no vídeo, por favor Nunca te pedi nada, dá um like, siga no Instagram, tá aqui E também TikTok e Telegram Eu tô fazendo Telegram, que é um canal especial pra dicas de inglês que eu tenho Tudo tá embaixo Mas uma coisa que eu escuto muito Quando pessoas querem traduzir Somos quatro, quando você vai pedir uma mesa Primeira coisa que geralmente é diferente Nos Estados Unidos você tem que estar num restaurante Você tem que ir no host or hostess Que é uma pessoa que atende as pessoas quando eles entram no restaurante Não sempre tem esse papel no Brasil Às vezes se a mesa está aberta você pode sentar Não é costume nos Estados Unidos fazer isso Você tem que pedir com o host or hostess Pra ver se a mesa não tá reservada Então você vai pedir o quê? Você vai precisar contar quantas pessoas são O host or hostess vai pedir How many are you? Soa um pouco estranho, né? Mas pode dizer Porque you pra gente pode ser you singular Tipo uma pessoa Or you plural, né? So you, vocês Quantos são vocês? So how many are you? A table for how many people? Talvez Mas não diga We are four We are four Não soa bem Não é incorreto gramaticamente Mas soa um pouco estranho Então a gente geralmente fala There are four of us There are four of us Muito melhor dizer do que we are four Or a table for four, please Uma mesa pra quatro, por favor Table for four E como também no restaurante Eles vão dizer Party of four Party of four Literalmente uma festa pra quatro, tá? Então você chega Yes We'd like a table, please? It's okay How many are you? There are four of us One, two, three, four There are four of us Oh, no Actually, there are three of us Às vezes você vai precisar de alguma coisa especial Em alguns restaurantes Você vai pedir Smoking or non-smoking Fumante e não fumante Acho que hoje em dia É mais difícil achar Restaurante que você pode fumar dentro Acho que só existe Em alguns estados Porque em Nova Jersey Nova York Faz tempo Isso é ilegal Fumar dentro E também fora Acho também Tipo Lado de fora Outra coisa To eat out E eat outside São coisas diferentes To eat out É comer fora No sentido de Comer numa restaurante To eat outside É tipo Não comer Dentro De um lugar Fechado Você pode estar Em casa E ir outside Tipo No quintal Ou você pode estar No restaurante Let's eat outside Tipo O lugar Fora do restaurante Interessante Que hoje em dia Da pandemia Você Somente Pode comer Fora Restaurante Dentro O parque de dentro Tá fechado Ainda Então Tem Mesas Mas você tem Que comer fora Do restaurante E ele está Criando Estruturas Interessantes Que ele está Chamando Em alguns casos Parklets Tipo Parquinhos Que eles Criam Uma Madeira E as mesas Fora Mas isso é outra coisa Então Quais são Algumas outras coisas Que você pode ouvir Talvez tenha Uma demora Às vezes Se o restaurante É muito Hoje em dia Que tem Menos Capacidade We have a wait It'll be about 20 minutes Is that ok? Sure, that's fine We can wait Às vezes não Tipo I think we'll check out Another restaurant Thanks anyway A gente vai Vai ver outro restaurante Mas obrigado mesmo assim Thanks anyway É uma forma de dizer Obrigado mesmo assim Às vezes você vai Querer ver o cardápio Can we check out A menu, please? Can we take a look Add a menu, please? Sure, here you go Te dá alguma coisa Seja comida Um cardápio Uma bebida Here you go Here you go Quando a mesa está pronto O garçom O host Vai pedir Could you follow me, please? Could you follow me, please? E às vezes Depois do host Vai chegar o O garçom Waiter A gente usa A gente usa muito Esse termo de waiter Mas eu acho que Geralmente o garçom Se refere a Server Server Hi, my name is Tim And I will be your server tonight Can I get you started With anything? Eu posso te começar com algo Would you like anything to drink? Às vezes você precisa Um pouco mais tempo Well, I think we just need A few more minutes Sure, no worries Take your time A gente precisa Um minuto Tá bom Relaxa Take your time Eu acho que isso São as coisas principais Que você precisa Pra começar Eu posso fazer Outro vídeo Mais profundo Mas agora você tem Um base Do restaurante Lembra There are four of us No, we are four O único jeito Isso soa normal Fala We are four Se um criança De quatro anos E outro amigo De quatro anos Tá falando We are four Tipo A gente tem Quatro anos A gente tem Nós três Mas isso seria raro Se três meninos De quatro anos Tá falando Que tem quatro anos Então Pra ficar mais suave There are four of us Party of four Table for four please Ok Até a próxima E nós valeu Peace